A autorização por parte do governo para o acesso à linha de crédito Renovagro, que é uma linha de crédito para a recuperação de áreas degradadas, dentre outras coisas, que tem hoje ainda disponível, total no começo do plano SAF, tinha 7,7, praticamente 7 bilhões e 700 milhões de reais disponível. Desses, algo em torno de 1,2 bilhão já foram tomados pelos produtores. Temos ainda 6,5 bilhões de reais que agora serão disponibilizados também aos produtores que sofreram incêndios nas suas propriedades, para que eles possam fazer a recuperação desse solo.